Música Começa agora O Jornal André Amorim O Jornal é cheio de notícias até o fim No comando André Amorim Olá, muito bom dia, boa tarde, boa noite Brasil Tudo bem com vocês? Tudo bem? A partir de agora, Jornal André Amorim Jornal cheio de notícias até o fim Edição 2161 de hoje Sexta-feira, 21 de dezembro de 2012 Edição do fim do mundo Não, que nada, que muito coisa linda Vamos a lanche Governo anuncia a privatização do Galeão para 2013 Escândalo em CEP de Nova Friburgo Diretora suborna aluno para receber bonificação Primeiro dia de verão As novidades do Rio Você vai saber logo mais ao longo do jornal No Guia Show e Lazer Ainda há tempo de garantir a ceia A atriz Dani Ornelas de subúrbio A prova uma das delícias da ceia de última hora Essas outras notícias de Cabo de O Dia você vai saber Junto com algumas notícias do site Augustico E com a piadinha do dia E o Jornal André Amorim começa agora Estas e outras notícias você vai saber logo Mais no Jornal André Amorim Que já está no ar pra você Compre o Jornal Dia Como o Rio gosta de ler Os preços do Jornal Dia são De segunda a sábado 1 real e 20 centavos Isso mesmo 1 real e 20 centavos E no domingo O Jornal Dia custa o dobro 2 reais e 40 centavos Isso mesmo 2 reais e 40 centavos E o site de O Dia Online www.odia.com.br Repetindo www.odia.com.br Será que eu estou esquecendo alguma coisa? Loção hidratante hidra mais Mais hidratação e proteção Para peles ressecadas Mais tempo de ação E mais economia É mais suave E deixa a pele mais perfumada Agora você não esquece Aliás, meu corpo nunca esquece Hidra Mais Uma experiência inesquecível Mira isso aqui Loteria instantânea da Caixa Agora com 1 real Você pode ganhar Smartphones, tablets, notebooks E prêmios de até 70 mil na hora Até parece mágica Raspou, achou, ganhou Loterias Caixa Pra sorte Todo mundo é igual Piadinha Piadinha O sujeito vai ao cinema E de repente aparece um porco no palco Depois aparecem dois Dois porcos E ele não sabe porquê Depois aparecem quatro porcos Oito porcos De 16 porcos E o cara não entende O que está acontecendo Qual o nome do filme? Não sabe? Por que os suínos dobram? É uma paródia, né? De por que os sinos dobram, né? As notícias, por favor E agora No jornal André Amorim A notícia mais quente do dia Escândalo em CIEP de Friburgo Diretou a suborna aluno Para receber bonificação Estudantes foram pagos Para fazer provas Do sistema de avaliação Estado exonerou E pode despedir a servidora Imagens estão circulando na internet Detalhe na página 8 Na coluna informe do dia Na página 23 do dia Governo anuncia A privatização do Galeão Para 2013 A estimativa de investimentos É de 6,6 bilhões de reais Mas leilão só deverá ser esse tema Na página 8 Na coluna informe do dia Show de Natal com verba pública Terá área VIP Na praia Nas páginas 6 e 7 Na sessão Rio de Janeiro Se o mundo não tiver acabado Saiba como agir Após os excessos Na página 15 Na sessão Rio de Janeiro Primeira parcela do IPTU Vencem 7 de fevereiro Veja datas Na página 10 Na sessão Rio de Janeiro Fraudes na saúde Em Duque de Caxias Levam a polícia federal A invadir Casa de Zito Que é o atual prefeito De Duque de Caxias Na página 3 No caderno ataque Flamengo vai usar Dinheiro do novo patrocínio A Adidas Para montar Super time Aliás O Flamengo já teve A Adidas Como uma das patrocinadoras No passado É verdade Primeiro dia de verão As novidades do Rio Colchão de ar No piscinal de ramos E drinks criativos Na zona sul Estão entre as tendências A estação começa hoje Com temperatura alta Até nos trens geladores Do metrô Confira o que pode E o que é proibido Fazer na praia Entre as páginas 3 e 5 Do seu jornal o dia No guia show e lazer Ainda dá tempo De garantir a ceia A atriz Daniel Ranelas De subúrbia Prova uma das delícias Da ceia de última hora Promoção Saiba como ganhar Ingressos para cinema E shows Para quem se enrolou Com os presentes Nem teve tempo De entrar na cozinha A solução é Comprar o jantar de natal Na capa Do guia show e lazer Veja roteiro completo Com opções Para montar Uma mesa Cheia de delícias A no guia show e lazer Tem promoção Saiba como ganhar Ingressos para cinema E shows E agora As notícias Do site O Fuxico Morre a atriz Thelma Heston Miguel Falabella Deu a notícia Em seu perfil No facebook A arte perdeu Mais uma representante A atriz Thelma Heston De 73 anos Morreu de causa Ainda não divulgada Goiânia de Pia Canjuba A atriz Despediu a telinha Em aquele beijo De Miguel Falabella E foi o ator Que noticiou sua partida Thelma Heston Minha amiga de tantos anos Foi por andar de cima Ainda pude homenageá-la Em aquele beijo Onde ela fez A hilária Dói violante A ladra com o tomás Eterna e saudade Desse seu amigo Que hoje apenas Recolhe as lembranças De toda uma vida E chora Esse é o Miguel Hugh Jackman Chora ao contar Que foi abandonado Pela mãe Em entrevista Ao Six Semenas Ou 60 Minutos Da rede CBS Ele lembrou Com sua mãe Que o deixou Perdão Ele relembrou Que sua mãe o deixou Quando ele tinha Apenas 8 anos de idade Cenas emocionantes Marcaram a entrevista De Hugh Jackman No programa Six Semenas Da rede americana CBS O ator Relembrou Quando sua mãe Graças a Watson Decidiu deixar Sua família Na Austrália Para ir morar Na Inglaterra Nessa época Ele tinha apenas 8 anos de idade Mas o episódio Ainda está presente De maneira marcante Em sua vida Ao contar sua história O ator Se emocionou E chorou Como criança Eu me lembro Que ela se despediu De mim Com uma toalha Enrolada na cabeça Então eu fui para a escola E quando cheguei em casa Não havia ninguém Um dia depois Recebemos um telegrama Dela dizendo Que tinha se mudado Para a Inglaterra E foi isso Não acho que ela pensou Que seria uma fuga Para o bem Acho que ele pensou Algo como Eu preciso ir Mas vou voltar Papai rezava Todas as noites Pedindo para ela voltar Declarou aos cantos Naquela época Seu pai Chris Jackman Teve de cuidar De seus cinco filhos Hugh Era o mais jovem Ao falar sobre seu pai As lágrimas Eram incontroláveis Meu pai é uma rocha Com ele aprendi Tudo o que sei Sobre a dependência Lealdade Estar lá para sempre Não importa o que Declarou Aos 44 anos Ele não consegue esquecer Esse episódio Tão difícil em sua infância Ele só percebeu Que a mãe Não voltaria jamais Após 4 ou 5 anos Até 12 ou 13 anos Eu pensava que minha mãe E meu pai voltariam a viver juntos Quando entendi que isso Não ia acontecer Foi um dos momentos Mais difíceis de minha vida Honestamente Ele não Há alguns anos Hugh Jackman Reencontrou graça E atualmente Ele se vê 3 ou 4 vezes por ano Chega um ponto Em que você tende Para arde culpar os outros Pela maneira como você Se sente sobre sua vida Concluiu Atualmente Hugh Jackman Está promovendo Está promovendo Seu novo filme Les Miserables Onde atua Ao lado de Annie Hathaway E Amanda Seyfried Por falar em Annie Hathaway Annie Hathaway Confessa que ficou Devastada Ao ser pega Sem calcinha A atriz Usou o ousado Vestido na estreia De Os Miseráveis Ou Les Miserables Annie Hathaway Confessou que ficou Devastada Quando se deu conta Que todos perceberam Que estava sem calcinha Por baixo do ousado Vestido Ajustado de Tom Ford Que usou na estreia De seu novo filme Os Miseráveis Em Nova York Esta semana Ela não achou Que ficar sem calcinha Ele traia problemas Apesar de ter ficado Muito envergonhada A atriz Levou o fato Com calma Segundo o programa Access Hollywood Estava saindo do carro Me vestiu Tinha essa fena Então não me dei conta Até ver os flashes Dos fotógrafos Fiquei devastada Eles viam tudo De todo modo Eu podia ter levantado A saia para eles Brincou Annie Essa não é a primeira vez Que uma artista É flagrada Sem calcinha Os casos mais lembrados São os de Lindsay Lohan Britney Spears E até Miley Cyrus Tiago Abravanel Comemorou o aniversário Do avô Silvio Santos Com um bolo de 12 andais O apresentador Completou 82 anos Dia 12 de dezembro Quarta-feira Tiago Abravanel Postou uma foto Na quinta-feira Dia 13 dele Comemorando o aniversário Do seu avô Silvio Santos O apresentador Aliás Completou 82 anos Na quarta-feira Dia 12 Na imagem Tiago e Silvio Aparecem em frente A um bolo Todo colorido De 12 andais Já que o aniversário Do apresentador Foi no dia 12 De dezembro de 2012 Com um bonequinho De Silvio no topo Ontem foi o dia dele Mesmo não sendo um domingo O dia em que celebramos A vida de um dos caras Mais alegres E que os do nosso país Pabre Ezo Te amo 12 Hashtag 12 12 12 Escreto em numeral 12 12 12 Tiago Abravanel Escreveu na legenda A foto Cozinha do ex-jogador Ronaldo Alaga Por causa da chuva Bia Antony Publicou a foto Em seu Instagram Na quinta-feira Dia 13 A forte e intensa chuva Que cai em São Paulo Na tarde de quinta-feira Dia 13 Não afeta somente Quem está nas ruas Diversos moradores Estão sofrendo Com alagamentos E infiltrações Inclusive a família Do ex-jogador De futebol Ronaldo Bia Antony Esposa do agora Empresário Publicou em seu Instagram Uma foto da coifa De sua cozinha Jorrando água Meu jantar já era Cozinha alagando Caça-chuva Escreveu Muito bem Muito bem Muito bem E a última do jornal André Em jornal Cheio de notícias Até o fim Nivis Thelma Diz que Fim do mundo É uma grande bobagem A atriz Não acredita Que tudo Vá se findar E nem mesmo Faz planos Para o último dia De acordo Com o calendário Maia Nesta sexta-feira Dia 21 Hoje O mundo vai acabar Devido ao alinhamento Dos planetas Do sistema solar O que ocorre A cada 25 mil anos Tem muita gente Já se precavendo Ao fim dos tempos Mas Nivis Thelma Não acredita Que isso vá acontecer A atriz Conversou com O Fuxico E diz que Tudo não passa De uma grande bobagem Criada pelo povo Acho tudo isso Uma grande bobagem Nós acabamos Com o mundo Todos os dias Vai ficar Tudo exatamente Igual no dia 22 Rio Ela que é Mãe de Miguel De 8 anos Fruto de relacionamento Com o ator Mai Frias Nem mesmo Faz planos Para passar Com o menino No último dia do mundo Nada Já fiz tudo o que queria Pode acreditar Tenho 38 anos Bem vividos E Deus Sabe disso Se divertir Muito bem Muito bem Muito obrigado Pela companhia E pela audiência O Jornal André Mãe Edição 2161 De hoje Sexta-feira 21 de dezembro De 2012 Fica por aqui E o mundo Não vai acabar Por causa disso Tchau pessoal A gente se vê por aqui Melhor dia da tua vida Abençoada Abençoada A cobertura Angelical contigo Assim é Abba Pai Viva Jh transformado Porque E em breve Nós aqui Jh Nós Nós aqui Nós aqui Seremos Transformados Fui Fui Tchau 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 Tchau